o que é isso que ele quer pegar nível 3 meu deus eu tô todo mundo a oi 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 só um tévio boy e a velha uma paixinha paletinha antes mano pegou ninguém colete cor não eu pego eu agora e aí e fica aí para você me salvar já ele vai no cara depois a procura né que nós redore e escutei meu Deus te fez o cara do caralho mané a gente igual a merda que você fez a mano em feio ele voltou muito varado em cima é que o cara andou aqui né viado a mano pode for voltou varado aí agora pai desapareça tá vindo correndo atrás de uma mega acho que é você desapareça não sou eu não sou eu isso que eu falo que ainda tinha de farm mesmo em seus malditos eu vou para longe vou me rir lá vei e a mega e já já perdeu o amor a vida dela já neto tá bom respeito e ela deita o outro cara viado e aí tentar levantar esse cara aqui né mano e aí o cara já enganchou nem vai o meu Deus que me viu a parte 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 atrás de você tá tá vou lá tirar o cara e se ele te largar sem minha vida mano não sei não tô vendo mais ele e agora não não vou lá não vai o que o que o x o x o o o o o o o E daí? Tá. Tá me explotando da onde, caralho? Porra! Ai, filho da mãe! Não vai tirar o cara do gancho, Chesk? Não vai tirar o cara do gancho, Chesk? Ah, já pago, já. Tá. Tá. Cadê você? Bingo, não estamos sem preço? Ah, meu Deus do céu. Ah, puta que pariu, mano. Tava só... Ah, o cara deixou só um filézinho pra botar o tapa, mano. Ele tá jogando direitinho, mano. Ah, maldito, mano. Não deu merda naquela roda. Ah, deu merda naquela roda. Dois no gancho. Não, um no chão, um gancho. Não, dois no chão, um no chão. Merda, ganhando um domínio de mapa aí, não foi seco profissional. Ó, nem o gerador sendo feito. Livra. Não me dá pra... Ele veio aí tirar você. Ele tá aí? Tá aí. Ele tá ali no prainho. Da onde eu não sei. Minha direção. Nem sei. Ah, do meu lado. Eu tenho que pegar perto. Minha esquerda. Minha esquerda aqui. Não, cara. Que susto, cara. Não, cara. Ele saiu. Minha esquerda aqui. O geradorzinho. Tem que tirar, hein man. Nervioso. E agora tá. Rápido. a cabecinha branca no mapa ali agora é o pau já quem tá de nerd sim vamos lá em cima sei lá véi vai lá e vai lá e vai fazer um gerador ele ficou perto aqui mais ou menos acho que dá 4 metros não fica só de ele ver se não vê daí me está aqui ó meu deus e rio filho da puta pode pular mano a cura noite e caralho e aqui não sei não sei quem joga e não tá lá com os caras foi um chefe de velho pelo amor de deus e vamos deixar esse cara aí e aí o último na chara dele aguenta aí fica aqui fica aqui fica aqui e vê se não vê a cabecinha vindo no milharal ali e aí ele vindo aqui tá vindo uma arada aqui ó a faquinha na vó ali diz que o alto vai subir vai subir não 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 foi não não foi não vai não tem outro será deve ter um lado lá atrás vai 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 agora vai 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 agora E aí tá aqui fora mas que eu tenho que ir comigo para essa merda o gerador ele vai quebrar o gerador vai quebrar o gerador eu não sei o outro lado aqui eu acho que a gente não sei o que eu acho que eu estamos hoje aí é só que eu tô aqui na forma está aqui na aluna o tempo a já podemos pensar em escotilha jay ó e perdeu na internet nossa vi o pote de passar nem em cima E aí e aí e aí o meu Deus minha vida não tem nada também perto e aí se é que ele vai pegar nível 3 em mim ele vai pegar estou sentindo que ele vai pegar aí não pegou vai guardar pra mim se ele dá para o seu filho Ai, caralho, eu pudei errado o bagulho Vai fazer giradouro, ô, desgraçada Caralho, tem mais um cara com nós, mano Eu tô fudido que ele vai pegar nível 3, né, mano Tá me salto queimando pra porra, sai da reta É pro mineral, caralho Meu Deus, mano Mati, você pegou os maculhos, você tá brilhando pra caralho, velho Puta que páreo Ah, mano Ah, é o basement Vai que ninguém eu tenho, mano, ninguém eu tenho Mano, são dois giradores, não tá fazendo de um lado, eu tô fazendo do outro Não, o cara não tá fazendo Eu tô vendo, eu tô vendo Tava fazendo girador, ele pegou o meu Tinha bem, é barato bater lá no meu Total Ah, mano, só me fudir, velho Eu tô, eu sempre bato de frente com o killer, mano Vai tomar no cu, velho É incrível, mano Essa correndo, beijando ele assim, mano Deixa essa calcinha rosa aí Não tô ligado, né, cara Tama aqui 10 Ele errou em 6, velho Ele errou em 6, velho Esse aqui é o apelão Não tanto, mano Se souber jogar Se souber jogar, é Olha aqui em cima da pedra Olha aqui em cima da pedra A pedra da mãe, né Cuidado, porra, vai Tem que jogar o outro cara lá, porra Ó, acho ele Acho o maluco O cara tá metendo no pé, porra Tá estalpeando Vai dar exposure, animal É, porra É, porra, já carregou o exposure dele Tá só esperando chegar perto Pra dar um, ó Ui Dá o caralho, vai carregar em tu, porra E vai tomar, bicho Tô batendo no gerador do cara Tô batendo no gerador do cara, porra Vai, 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 vai Vai voltar pra pra mim O maluco tá indo do seu lado, porra O maluco foi do seu lado, bicho Chegando no portão, e o cara foi pro portão Meu Deus, morreu Ah, matou, porra Tá chegando perto do cara Ih, matou Oxi Matou, matou, porra Sabe onde é o outro portão? Não, nem vi, viado Não era pra trás de tu, não? Não sei, mano Pera aí, era aí, era aí Aí, nessa reta aí Pra esquerda Ó, ó Tá, sim Tá, sim Tá, sim Tá, tá, tá Tá, ele não tá mais perto do cara Ele não tá mais perto do cara Ele não tá mais perto do cara Quando ele chegar perto de novo Você vai no portão, Flora Deixa ele chegar perto de novo Fica escondido aí Fica moqueado O cara não ficou ali na câmera, mano? Bicho Vai agora, velho Vai agora, velho Ah, vou abrir Vai, 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 vai Agora, 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 vai, vai Nossa, ele foi varado no portão agora Meu amigo Tá olhando Foi, foi, agora foi, porra Vai olhar o portão Vai deixar o cara morrer no chão mesmo, velho No meio de ganchar Pra ganhar mais pontos Eu vou lá ressaltar o cara Morreu o cara, velho Não chega não, ó Será que eu não chego? Acho que não Chega Vai, ele te viu, Ford Sai de perto Vai, 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 vai Agora, vai, 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 vai Tocou 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 Meu Deus, vai Não Olhou, Ford Mexe o pé, aliado Ford, foi até esse maluco, mano Vai, tu Ai, não foi o botão, porra Pelo amor de Deus Ah, ele veio atrás de mim, ele veio atrás de mim Pena, precisa escolher o bicho Olha o expulso Ele tá nível 3 já Ai, olha o expulso, DJ Não tá, não tá, não tá Não tá, não tá Tá de noede, não tá de noede Não tá, não Não tá também Desaparece, power Ai, caralho, mané Boa O maluco tá abrindo o portão que você tava, Ford No comecinho, mano Ah, mano Tá que pariu Agora fodeu, meme E aí, mano E aí, Gui Cês não perdem a mania de jogar gemeno, hein, tio Cês só joga gemeno, mano Vai, Ford Se rila, mano Ah, 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 ah Eu vou morrer, o cara vai fugir, mano Ai, ah, ah Ai, pera ai Ai, pera ai O cara... Nossa, o cara meteu o pé, Ford Meteu o pé Nossa Ih, ele tá se rilando Está se rilando Ele tá se rilando O portão trancou o viado, ele não viu, ele não viu, ele não viu, ele não viu, trancou ou não? Trancou o porquê. Nossa, mano. Caralho, o portão trancou o viado. Ele devia estar com aquele perk lá que o bagulho escutrava por, acho que 60 segundos, né? Nossa, pô, deixa eu gravar só pra você ver, mano.